Você tá sentindo dor pra amamentar, está com fissuras, toda vez que o bebê vai mamar, você tem vontade de chorar porque não aguenta mais de dor? Apesar de você saber que seu leite é o melhor alimento do mundo pro seu bebê, esse momento tá sendo um tanto traumático pra você? Então me acompanha nesse vídeo que a gente vai conversar sobre isso. Meu nome é Daiane dos Anjos e este é o Manual do Recém-Nascido. Fissura no seio, dor pra amamentar, por que que isso acontece e como que a gente pode evitar? Bom, a fissura acontece porque quando o bebê pega o seio, o seio se multiplica de duas a três vezes de tamanho dentro da boca do bebê, vira uma coisa só. Quando ele pega muito perto do bico, ele vai fazer esse vácuo da mesma forma, só que como o bico já é o finalzinho do seio, não tem mais pele pra ele esticar. E por isso que dói tanto, porque quando o bebê a bocanha da forma correta, ele faz a pega correta, o bico acaba indo lá atrás, lá no palo do tumore, quase no sininho da boca. E ele não é esmagado entre a língua e o céu da boca do bebê. Então o bebê precisa bocanhar bastante da arela pra que ele consiga fazer uma ordenha efetiva, né? Porque atrás da arela é onde estão os núcleos, então o bebê mama, fica saciado, fica relaxado e também não machuca a mãe. Então pra corrigir essa questão das fissuras, precisa corrigir a pega. Primeiro de tudo, precisa corrigir a pega pra que pare de machucar. Porque por mais que você faça um monte de coisa pra ajudar as fissuras, não vai adiantar, porque toda hora que você tá dando peito, tá machucando. É como se eu andasse com um sapato apertado o dia todo, chegasse em casa, fosse espumada, fizesse massagem, né? É, tomasse um banho quente, ajudaria, descansaria o pé de madrugada, mas na próxima vez que eu fosse sair trabalhar, usasse o mesmo sapato apertado, entende? Então não é que machucou lá na outra semana, ou lá na primeira vez, ou lá naquele dia e ainda não sarou. Não, essas fissuras são como ranhadinho de joelhos, são machucados superficiais. Dá até dó de falar isso, né? Dá uma dor enorme. Como assim é superficial? Você não imagina a dor que é. Não, na verdade eu imagino, eu sei, porque eu também passei por isso, eu não tinha as informações que eu tenho agora, então eu sofri bastante pra amamentar meus filhos. Eu sei o que que é, tá com a cabeça ali, com a intenção de amamentar e o corpo tá fugindo, querendo tá lá na esquina de tanta dor. Então assim, eu sei que não é fácil. Mas por experiência, tanto o profissional quanto o pessoal, juntando as duas, eu te digo, precisa corrigir a pele. Porque daí o bebê pegando bem, mesmo com o seio machucado, mesmo com o seio que você tá agora fissurado, machucado, doendo, sangrando, o bebê pegando certo, a dor desaparece na hora. Por quê? Essas dores, elas são de um machucado que é superficial. Então ele vai estar rápido e mesmo se tiver com a fissura, com a pega correta, como o bico fica lá no palato mole, lá no sininho da boca, quase, ele não fica sendo pressionado. Então ele fica confortável e o bebê faz a ordem na arela. A arela é essa que está por cima dos ductos, que é aquele caminho por onde passa o leite. Então o bebê consegue ordenhar esses ductos, trazer muito mais leite pra ele, ele consegue mamar bem, ficar saciado e não te machuca, mesmo se o seio estiver fissurado, na pega correta. Então a primeira coisa de tudo, você precisa corrigir a pega. E pra ajudar aí, cicatrizando, enquanto isso, você pode fazer um rolinho de fralda, né? Porque às vezes a gente coloca o sutiã e ele gruda no bico do seio. Então tem aqui, ó, eu mostrando um rolinho como fazer. Você pega a fraldinha, faz um rolinho e coloca no seio, pra que ele não grude no sutiã, pra ele poder ficar ventilando ali e cicatrizar logo. Melhor coisa pra você passar no bico do seio quando tá fissurado é o seu próprio leite materno. O leite materno tem propriedades analgésicas e também cicatrizantes, então ele ajuda a pele a se recuperar mais rápido. E corrigindo a pega, não, vai machucar mais logo, o seu seio vai sarar e não vai te machucar mais. Deixar o peito livre, fazer tipo um topless em casa, coloca uma toalha embaixo, deixa que pingue, leite, não tem problema. Mas o peito estar sempre ao ar livre ajuda bastante o peito a respirar e cicatrizar mais rápido. E também, mesmo essa rosquinha que eu te ensinei, se você usar no seio, você sentiu que tá úmido, troca. Tira, coloca pra lavar, coloca a outra limpinha. Não deixa o seio úmido pra não dar uma candidíase ou uma mastite, não evoluir pra algo pior. Porque já não basta as fissuras, não pode piorar isso. Precisa cicatrizar, curar, pra nunca mais voltar a acontecer. Se você tá com dificuldade pra corrigir a pega, quer aprender como fazer o bebê pegar bem o seu seio, pra ele imbamar, sair relaxado, dormindo do seio, bem tranquilo, bem saciado e não te machucar, que é o mais importante de tudo. Porque assim, a fissura não é algo que tem que acontecer, que você tem que se adaptar, que o teu peito tem que aleijar. Não, você precisa aprender a corrigir a pega o quanto antes pra interromper esse ciclo de dor. Porque senão você vai acabar esperando, se conseguir aguentar, o teu bebê crescer pra boca dele ficar maior e conseguir pegar o peito. Não dá, né? Vamos corrigir a pega hoje mesmo. Então eu tenho um curso que eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra você. E eu não vou só te mostrar o curso, assiste aí e aprende. Sim, o curso é muito bom, muito completo sobre amamentação. Tem a técnica dos anjos, que em cinco passos você aprende a corrigir a pega e amamentar sem dor. Já na próxima mamada, tem a técnica Pesky Baby, que a gente ensina a tirar o bico de silicone em menos de 24 horas. E muito mais conteúdo sobre amamentação, é um curso bem completo. Mas não é só isso que eu te dou quando você contrata o curso. Eu te dou também a minha orientação, o meu suporte, porque as alunas do curso, elas têm um canal pra falar diretamente comigo. É um perfil no Instagram que é só pro suporte do curso. E nisso, as mães que são as alunas, elas se identificam e podem entrar nesse perfil, onde elas podem me mandar informação, mandar foto, mandar vídeo, pra eu ver como que tá a pega, caso resta alguma dúvida depois de assistir o curso. E aí eu vou ajudando a ajustar. Olha, aqui precisa arrumar, aqui precisa melhorar, pra que você consiga de fato corrigir a pega e amamentar sem dor hoje mesmo. O curso, ele é super completo, fala de tudo sobre amamentação, mas por outro lado, ele é muito prático. Então eu vou mostrando o que fazer sempre com mães e bebês de verdade. Então ele é um curso rápido de fazer. Cada módulo tem pouco tempo. Então no intervalo de mamada você consegue assistir, se especializar, ficar craque e já colocar em prática na próxima mamada. E qualquer dúvida que você tenha, você sabe que já tem o meu contato direto pra tirar qualquer dúvida. Então vamos ajustar essa pega hoje mesmo, não precisa sofrer, estou aqui disponível pra te ajudar. Então é só clicar no link da descrição desse vídeo pra conhecer o curso e saber mais. Tô te esperando, tá bom? Vamos corrigir a pega e interromper esse ciclo de dor, pra você conseguir dar o melhor alimento do mundo pro seu bebê, sem sofrer, sem passar dor, que é isso que vocês merecem. Beijos e tô te esperando. Até mais. Tchau. Tchau.